Olá, nós estamos iniciando o programa É Lei, com o objetivo de apresentar à sociedade maraense a produção parlamentar na Assembleia Legislativa, sempre mostrando leis que modificam o seu dia a dia em nosso Estado. E no programa de hoje, você vai ver o que é uma MP para que serve e como é ditada uma medida provisória na Assembleia Legislativa. No É Lei, você vai conhecer o direito de pessoas com deficiência em terem acompanhantes durante internação ou observação médica. Ainda, lei de autoria do deputado Ciro Neto determina que hospitais e maternidades treinem pais e responsáveis de recém-nascidos com primeiros socorros. Veja também, profissionais de saúde ganham dia estadual de valorização no Maranhão. E mais, em época de pandemia, bares e restaurantes terão certificação sanitária, o selo amigo da saúde. Gente, vocês sabem o que é uma MP? Para que serve e como é ditada uma medida provisória? Se não sabe, vai entender e compreender melhor agora, na reportagem de Joelson Braga. Acompanhe. O termo medida provisória ou simplesmente MP é muito falado, mas será que você sabe o que é e para que serve uma MP? Se não, vamos explicar agora para você. Pela legislação brasileira, a MP é um instrumento que permite ao Poder Executivo criar leis, mas existem condições para que ela possa ser editada. Este consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Maranhão, esclarece alguns pontos. Essa função que o Executivo faz de legislar por medida provisória é uma função atípica. Em regra era para ser necessariamente, em regra não, necessariamente ela tem que ser para situações de urgência e relevância que o governo entende ser urgente e relevante. E o Parlamento vai confirmar se é realmente urgente e relevante. Então, quando vem, por isso que ela já entra em vigor desde a sua publicação. Porém, o Parlamento tem a prerrogativa de analisar, por ter a função típica de analisar os projetos, as normas do nosso Estado, e ver se confirma ou se concorda totalmente, parcialmente com a medida provisória ou se rejeita totalmente a medida provisória, lembrando dentro do prazo de 60 dias, prorrogável por 60 dias. É importante ressaltar que criar leis é uma atribuição do poder legislativo. Mas, como explicou o consultor da Assembleia Legislativa, existem excepcionalidades. E a urgência é uma delas para que o poder executivo possa criar leis. E um bom exemplo da urgência das medidas provisórias a gente pode ter neste momento por que passamos. Diante da pandemia, o governo do Estado teve que realizar várias ações de enfrentamento. E essas ações só foram possíveis por meio de medidas provisórias, principalmente para a área econômica, onde foram feitas medidas provisórias para isentar ou então prorrogar alguns impostos. Mas a Constituição prevê que a medida provisória deva ser analisada pelo poder legislativo. De maneira prática, funciona assim. Após o governo do Estado editar uma medida provisória, ela é encaminhada à Assembleia Legislativa. Ao chegar aqui, ela tem um trâmite. E o consultor explica este caminho que a medida provisória percorre no Legislativo. Quando ela chega aqui, ela vai ser encaminhada para uma comissão especial, que no caso da Assembleia já ficou determinada pela Constituição, que é a Comissão de Constituição e Justiça mesmo. Ela tem o prazo de seis dias para receber emendas pelos parlamentares. Os parlamentares da Assembleia que têm interesse de modificar alguma coisa na medida provisória têm o prazo inicial de seis dias após a publicação no Diário Oficial para poder propor alguma emenda. Uma vez tendo o fim dado esse prazo, a comissão vai emitir um parecer para analisar essa urgência e essa relevância que o governador determinou mandando uma mensagem governamental. e depois vai analisar o mérito da matéria para saber se confirma ou não dando um parecer. Esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça vai para o plenário também analisar a relevância e a urgência novamente e o mérito da matéria para ver se confirma ou não o que o governador editou na medida provisória. Se a medida provisória for aprovada sem nenhuma alteração, o texto é promulgado pelo presidente da Assembleia Legislativa para publicação como lei no Diário Oficial do Estado. Caso ela seja rejeitada, o chefe do Legislativo comunica o fato ao governador do Estado que deve publicar no Diário Oficial ato declaratório de rejeição da medida provisória. Que oportunidade boa, não é? Da gente conhecer melhor como funciona uma medida provisória e para que serve. Daí a importância do ELEI para você. A pandemia Covid-19 dificultou que pacientes tivessem acompanhantes nos hospitais. Imaginem pessoas com algum tipo de deficiência. Mas uma lei de autoria do deputado Duarte Júnior garantiu que essas pessoas com deficiência tenham um parente ou uma pessoa responsável em sua companhia durante o atendimento médico. Veja. A Marilene é mãe do Luiz Davi. Ele tem 9 anos. Foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos dois. Eu encontrei com eles no bairro Vila Embratel. O Luiz foi tirar a carteira de identidade em uma ação do Viva Procon. E aqui dá para se ter uma ideia da importância de um acompanhante. Agora imagine se fosse em um hospital, em um momento de internação. O problema é que durante a pandemia houve restrição aos acompanhantes nas casas de saúde. Por isso foi criada uma lei estadual que assegura o acompanhamento de familiares ou de um profissional às pessoas com deficiência na internação ou observação. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Luiz exalta a importância do acompanhante. A pessoa com deficiência é um público que eu diria que faz parte do grupo de risco em razão das próprias características. Pessoas com deficiência precisam ou de auxílio de uma terceira pessoa ou precisam manipular as coisas. Então, contato com as mãos, bengala, cadeira de rodas, andador, a pessoa que é cega, que precisa tatear, os surdos que vão usar a mão para se comunicar, tudo isso faz com que a pessoa com deficiência acabe tendo mais risco de contrair a Covid. A lei surge neste momento de pandemia justamente porque, neste período, atendendo a protocolos sanitários, as casas de saúde restringiram ainda mais a presença de acompanhantes. E isso tem sérias consequências para a pessoa com deficiência. Agora imagine uma mãe ter que deixar o filho sozinho em um leito de hospital. Por isso, a Marilene ficou feliz com a lei. Importante demais, porque não tinha, agora, tem essa lei, a gente tem que manter, assim, de levar, e as pessoas já estão vendo essa lei também, para ficar mais contenta das coisas. A lei assegura também que o acompanhamento deverá ser feito, mesmo que seja decretado estado de calamidade, estado de sítio ou de emergência. A lei é fruto de um pedido, de um clamor das mães, principalmente de pessoas com deficiência intelectual, que precisaram ficar internadas durante o período do pico da Covid e que não podiam porque a portaria do Ministério da Saúde impedia qualquer tipo de acompanhante, independente de quem fosse o paciente. Porém, pessoas com deficiência que precisam desse auxílio, pessoas, por exemplo, com autismo, com síndrome de Down, que carecem de uma atenção mais específica, acabavam ficando sem ter condição de ter esse auxílio dentro do ambiente hospitalar. A lei 11.590 é fruto de um projeto de lei do deputado Duarte Júnior e, após a aprovação na Assembleia Legislativa, foi sancionada pelo governador Flávio Dino em novembro. Duarte Júnior ressaltou que a lei chega para melhorar a condição de vida da pessoa com deficiência. Com a pandemia, as medidas de restrição se tornaram mais severas e as pessoas com deficiência perderam uma oportunidade de ter acesso a esse atendimento de saúde acompanhado por um parente, por um amigo, ter um acompanhante. E, no caso das pessoas com deficiência, se torna necessário esse acompanhamento para que eles possam ter acesso ao direito à saúde de forma ampla, de forma a assegurar a essas pessoas esse direito sem qualquer tipo de constrangimento. Agora, com essa lei, a pessoa com deficiência, no âmbito do Estado do Maranhão, tem acesso a um acompanhante, tanto para consultas, para exames, para internação, durante todo o procedimento, seja nas clínicas, nos hospitais particulares, como também no sistema de saúde público. É de fundamental importância uma lei como esta, até porque os deficientes precisam de apoio físico, moral e emocional para vencer as barreiras da vida. Foi criada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado a lei que determina a hospitais e maternidades, treinamento de primeiros socorros aos pais e responsáveis de recém-nascidos. Veja a importância dessa lei com a repórter Isadora Fonseca. A Aline é enfermeira e trabalha há seis anos oferecendo um curso de capacitação e orientação para mulheres que sonham em ser mães ou que estejam gestantes. Além de técnicas específicas, ela também explica em um dos módulos do curso como os pais devem proceder em situações de risco, como engasgamento ou morte súbita da criança. O ideal é que a gente informe tanto a mãe sobre as possíveis dificuldades da amamentação, sobre a importância da amamentação, como ela vai conduzir esse processo, como ela vai alistar nesse processo de aprendizagem, porque aprende a mãe e aprende o bebê. Então esse bebê acaba de nascer, é tudo muito novo, a mãe também está ali em processo de adaptação, então devido a isso os dois vão passar por esse processo de aprendizagem. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, foi aprovada e sancionada pelo governador Flávio Dino a lei de autoria do deputado Ciro Neto, que determina que hospitais e maternidades do Maranhão ofereçam aos pais ou responsáveis pelo recém-nascido treinamento para primeiros socorros. De acordo com a lei, as orientações serão antes da alta do bebê. Todos os pais de recém-nascidos deverão ter orientações ou um treinamento por parte da equipe médica dos hospitais estaduais sobre como proceder nos primeiros socorros, no caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho, morte súbita desses recém-nascidos, para que você possa, num momento de necessidade, ministrar os primeiros socorros até o tempo que você leve a criança até um hospital ou o SAMU possa chegar até você e proceder os procedimentos corretos. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2018, mais de 700 crianças de até 14 anos morreram vítimas de sufocação. Desse total, 600 tinham menos de um ano de idade. A pesquisa mostra ainda que crianças menores de 4 anos são particularmente mais vulneráveis a sufocações e engasgamento, já que suas vias aéreas são pequenas. Por isso, ainda nessa idade, é necessário ficar atento a algumas dicas de prevenção. É o que explica essa enfermeira. Um dos maiores medos na hora da amamentação é esse bebê engasgar. Se esse bebê engasgar, o que a gente deve fazer? A manobra de remis, que é a manobra de desengasgo, ela é uma técnica fácil, só que na hora dá um desespero. Então, na hora desse desespero, a gente precisa manter a calma, o que não é fácil, ou pedir ajuda a alguém que estiver perto. O que acontece? Enquanto eu estou amamentando, esse bebê, ele pode se engasgar devido ao fluxo de leite. Saiu muito leite, um exemplo, quando a gente engasga com água. Então, a gente precisa coordenar sucção, deglutição e respiração, e esse bebê, por estar em processo de aprendizagem, ou devido a um grande fluxo, ele pode não conseguir naquele momento. É muito interessante, para conhecimento próprio, saber algo sobre primeiros socorros. Às vezes você se depara com uma criança se engasgando, por exemplo, e naquele momento é fundamental conhecer técnicas para ajudar o bebê, inclusive a voltar a respirar. Então, são várias situações que os primeiros socorros são fundamentais na vida das pessoas, principalmente num momento como esse. A seguir, você vai conhecer mais leis que mudam a sua vida. O E-Lei volta já. Aguarde só um instante. Já estamos de volta com o programa E-Lei. Dia 23 de fevereiro, passou a ser o dia dos profissionais de saúde no Maranhão. Homens e mulheres que doam suas vidas para salvar vidas, ganharam um justo reconhecimento dos deputados estaduais, em valorização ao incessante trabalho, principalmente durante a fase mais aguda da pandemia da Covid-19. Ismael Gama. O Dia Estadual de Valorização dos Profissionais de Saúde é comemorado em 23 de fevereiro. No Maranhão, a data faz parte do calendário de eventos e foi incluída por meio de um projeto de lei do deputado Eliton do curso, que reconheceu a importância de homenagear médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e todos os profissionais que vivenciam o dia a dia de hospitais. No cenário de pandemia, desde 2020, os profissionais da saúde foram essenciais no combate à pandemia da Covid-19. Muitos trabalharam na linha de frente e conseguiram amenizar o sofrimento das vítimas do coronavírus. Muitos também perderam a vida no combate à doença. Quem permaneceu na luta não desistiu de salvar cada paciente que chegou aos hospitais. Isso mexia conosco, profissionais de saúde, mexeu comigo, mexeu com a minha família. Afinal de contas, até meus familiares também adoeceram. E nós tínhamos que ficar divididos entre nossa casa e o ambiente profissional. O nosso compromisso como pessoa e familiar e o nosso compromisso com a sociedade no momento crítico. Então, sem dúvida, a experiência foi desafiadora para todos nós. A farmacêutica Alícia Zaranza foi a responsável por identificar o primeiro registro laboratorial do coronavírus do Maranhão. Ela conta que a homenagem é importante para que todos que atuam na linha de frente da pandemia, principalmente para quem perdeu a vida tentando ajudar os pacientes. Para a gente representa o reconhecimento do nosso esforço, do nosso trabalho. Isso que representa um dia desse também é um momento de alegria, mas de tristeza, porque a gente perdeu os colegas, eu perdi colegas do farmacêutico, eu perdi amigos, eu perdi familiares. Então, para a gente, é a representação de um trabalho que a gente faz com amor, com dedicação, com coragem, porque não é fácil. Eu estou até hoje atuando nessa linha, a gente não parou de atender ainda. Deu uma melhorada, mas ele ainda existe e vai persistir ainda por um tempo entre nós. Então, esse dia, para mim, representa isso, um reconhecimento um pouco do nosso trabalho, da nossa coragem, do nosso enfrentamento. Durante toda a pandemia, a Assembleia Legislativa atuou fortemente com o pacote de ações sanitárias e de valorização a esses heróis da saúde no nosso Estado. Pessoas que se dedicaram, deixaram, inclusive, o seu lar para morar em outros lugares, para estar mais próximo das unidades de saúde, mas, sobretudo, para prestar serviço à população maraense. Daí, é claro, o justo reconhecimento da Casa do Povo a esses profissionais da saúde. Preocupada com a saúde da população e os impactos econômicos causados pela pandemia Covid-19, o Parlamento Estadual criou uma certificação de segurança sanitária para clientes de bares e restaurantes. O selo amigo da saúde. Entenda mais na reportagem de Milena Dutra. O setor de bares e restaurantes foi um dos serviços mais afetados pela pandemia da Covid-19. Por um período, estabelecimentos fechados. Depois, a regra do uso de máscaras e a limitação de clientes. Agora, tudo voltou a melhorar com a flexibilidade dos protocolos sanitários. Hoje, está mais, porque foi liberado o uso de máscara, por a gente estar em uma área que é aberta, entendeu? A orientação é essa. A gente que está aqui dentro da barraca é para usar máscara, os colaboradores. Mas, fora lá, não é mais obrigatório o uso dessas máscaras. Este restaurante, situado na Praia do Calhau, em São Luís, recebeu o selo global de segurança e higiene. Um reconhecimento a estabelecimentos que cumprem os protocolos sanitários contra a contaminação da Covid-19. Agora, a novidade vai ser o selo amigo da saúde, criado por meio de lei do Poder Executivo, decretada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Flávio Dino. O selo ainda vai ser afixado nos bares e restaurantes de São Luís. Será uma espécie de certificação sanitária para mostrar aos clientes que o estabelecimento está apto a receber a clientela, com as orientações devidas, seguindo todas as regras de higiene, para evitar, assim, a contaminação do vírus da Covid-19. De acordo com a lei estadual, devem receber o selo amigo da saúde, bares, restaurantes, lanchonetes e similares que adotarem, por exemplo, boas práticas de higiene, distanciamento social recomendado, utilização correta de máscaras e disponibilidade de álcool em gel para funcionários e clientes. Uma questão de segurança para o cliente e para todos os nossos funcionários, né? E aproveitamos para cumprir os protocolos e oferecendo álcool em gel, uma pia de acesso na entrada do restaurante e sempre exigindo para que os clientes, ao entrar, para se servir, coloquem suas máscaras. Quando eles não têm, o próprio restaurante fornece, para que eles não se sirvam sem o uso da máscara. A certificação com o selo do governo do estado deve começar até o início de 2022 e terá validade de um ano de acordo com a lei. Os empresários aguardam a novidade com boas expectativas de que vai atrair a clientela e impulsionar ainda mais o setor. O movimento tem sido bom e a expectativa é que alguns bares aqui vão fazer eventos, né? Fechados, particulares, entendeu? E a expectativa é a melhor possível. Para o turista que está em São Luís, a garantia de um atendimento dentro dos protocolos sanitários traz segurança e satisfação a quem vem de fora. Ajuda as pessoas também a ficarem mais protegidas, né? Melhor. Muita gente ficou com receio de consumir produtos em bares e restaurantes aqui no Maranhão. E essa ideia veio a calhar, pois dar segurança quanto à questão sanitária. Quem tem o selo Amigo de Saúde tem sinal verde para comercializar. E é claro que as pessoas estão mais exigentes nesse momento de pandemia que ainda não passou. Por isso, a gente precisa acompanhar sempre essas informações sanitárias no estado do Maranhão. E a Assembleia Legislativa, através dos seus canais de comunicação, o programa é lei da TV Assembleia, justamente esse programa para informar a você e trazer ao conhecimento público sobre tudo aquilo que é produzido na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão por 42 deputados estaduais. Gente, acompanhe a reprise do programa durante a semana. O LA fica por aqui. O nosso muito obrigado pelo carinho da indispensável audiência. Fica aqui o nosso abraço, sentimento de uma ótima semana. E sempre nós estaremos juntos na TV Assembleia, canal 9.2, Max TV, canal 17 e também na Sky 309.2. Fique com Deus e até a próxima.